Associação dos Magistrados Brasileira e do Amaral Associação dos Magistrados Brasileira e do Amazônia lançou nesta terça-feira aqui na Escola Temista Clíntica Adelha, no Jorge Teixeira, uma cartilha voltada principalmente para crianças e adolescentes. Nós estamos aqui com três estudantes da escola para saber deles a opinião sobre esse lançamento. Raíssa, o que você achou do lançamento dessa cartilha? Eu achei uma coisa muito boa para todos os estudantes daqui da escola e eu achei que essa cartilha vai ajudar a gente a se tornar cidadão melhor. A questão, por exemplo, do bullying? A minha opinião é que eu acho que ninguém deveria praticar, porque a gente pode ter nossos defeitos, mas nós somos tudo igual, nós somos seres humanos. Eu acho que ninguém podia praticar esse tipo de coisa com as pessoas. Filha, qual a importância dessa cartilha para vocês? A importância é nos ensinar a nós os nossos direitos e nossos deveres, como cidadãos. Já sofreu algum tipo de crime que está relatado na cartilha? Graças a Deus que não ainda. Sandra, você já chegou a folhear a cartilha? Sim. O que você achou interessante? Muito legal, porque ensina os nossos direitos, os nossos deveres, a justiça que pode fazer a gente ser uma pessoa melhor daqui para frente. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL